E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer uma deliciosa receita de frango assado com creme de cebola Uma receita fácil, barata e muito gostosa Vale a pena conferir Bora pro vídeo? Salve, salve, aposentador Se pegamos todo o bagulho Mandaram link aí pra nós Envolver quase o caô Luva de pedreiro O melhor de todos Paródia Dancim Aaron Smith Aaron Aaron Um dos dois Só não tá na ofo de paródia e feliz na criança da favela Messi e CR7 já não são os mesmos E o mundo precisava de um novo craque Ele é o pai Então receba a cara E a louva dele é demais Mistura Vasco e United Grita-se pelo rival do Madrid Ou é o melhor que eu já vi Luvinha de pedreiro O ar E o luva é o melhor que eu já vi Lá fora ele estampou os jornais Dando graças a Deus pai Meu irmão não tá, o maluco é demais Muito bom E o cara Viu Que bom Meu irmão não tá, o pai O cara Fala Desceba Fá-lo Se o Ferran chantou Vai pô-lo lá no polo Dó lá no terrão Com nível de seleção Ele é o Fátia agora E o Fígico é trincadão O mundo todo gritou Receba Agora, agora, agora Receba Vai, Fígica e Espírito Santo Amém Receba Esse braúdo virá de resolver É o Receba Ai, mano, vagabundo é muito, porra, vocês tão pensando na música, eu tô pensando no vulgo, luva de pedreiro, vagabundo não vale nada, isso aí é apelido de escola, rapaz, ai, caralho, te falam, ah, luva de pedreiro, caralho, luva de pedreiro é muito bom, ai, muito bom, fala que nem bagulho de apelido que os cria, pá, olha assim, porra, tô falando, vagabundo do céu, que é o luva de pedreiro, isso aí é apelido de escola, tem certeza, rapaziada, pega a visão, achei a parada da hora, caralho, joga no futebol, vai ter uma porra, só tapa, tá maluco, porra, e outra, jogando um campo que tem gramado aqui, aqui tem terra, ali tem uma poça, mas é só na grama, abusado, joga no futebol, interessante, o sonho da hora, tá ligado, ele ficou da hora também, a parte do, do, falando que o mano era trincadão, ai o mano mostra a carcaça, a carcacinha do Doug, aquela roboa, Ah, graçadinho, receba, até o Kant mandou uma rima esse dia, falando esse bagulho de receba, nem sei pra quem que ele mandou, mas foi a edição de dubla que teve na aldeia, depois você vê ele, ele não mandou, ele mandou essa rima, Ah, graçadinho, ah, caralho, esse bagulho de vídeo que viraliza é foda, que falo, rapaziada, vejam só um vídeo que vocês acharam, tão muito culturado, sem deduzir nas crianças, com muito bagulho, topa na gravaria aqui, é enorme a tropa, receba, Tchau, tchau.